Olá a todos, eu me chamo André Garrido. Gratidão por estar aqui mais uma vez ao Pai Universal para falar desse maravilhoso livro, o Livro de Urântia. Leiam o Livro de Urântia. Nós vamos falar o que é o Livro de Urântia, né? O Livro de Urântia surgiu para promover ou estimular o autoconhecimento do indivíduo mortal por meio de informações das hostes celestiais. Então esse livro não veio de uma mente humana, não foi uma mente humana. A mente humana seria incapaz de escrever tudo isso, tudo que está aqui, né? Então veio das hostes, da informação das hostes celestiais. Então o objetivo do livro, né? O livro foi publicado em 1955. O livro descreve o seu propósito de como expandir a consciência cósmica e melhorar a percepção espiritual da pessoa, ok? É um guia de crescimento espiritual através da informação, da verdade, ajuda a promover a evolução material, espiritual e o perfeicionamento de cada indivíduo que por si deve buscar unificação com o todo. Quem é o todo? Deus, o Pai Universal. Este despertar espiritual alcançaria uma nova e melhor era das revelações humanas, onde poderíamos realizar a fraternidade social, alcançar a paz, a boa vontade duradoura através da transformação, da transformação espiritual de cada indivíduo de toda a humanidade. Não tem como a humanidade se transformar por si só. Não tem como, né? Tem sim, porcaria de vida se transformar através dessa transformação, ele vai afetar a humanidade como um todo. Urântia é o nome cósmico, né? Urântia é o nome cósmico de nosso planeta. Então, o nosso planeta tem esse nome cósmico, chamado pelos seres celestiais de Urântia. Então, nós habitamos em Urântia, o planeta Terra. Ok? Então, nós vamos estar falando aqui. Urântia, né? Para expandir o livro de Urântia, para expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. O livro de Urântia é uma revelação de Deus para o homem, para o ser humano, que ao longo de sua história tem sido presenteado com revelações da verdade, proporcionando a evolução. Então, houve cinco grandes revelações, e esta é a mais recente delas. D, origem, da origem, da respectiva origem da história e o destino dos seres humanos. É certamente a maior revelação divina para o homem do século XX. O livro de Urântia traz novas visões sobre a ciência, filosofia e religião, sendo talvez a mais clara e concisa integração desses assuntos disponíveis para o homem moderno. Sua principal mensagem é a de todos os seres humanos são uma só família. Todos somos uma só família. Filhos e filhas de um único Deus, o Pai Universal. Então, qual o conteúdo, qual o conteúdo desse maravilhoso, maravilhoso livro? Parte 1. São capítulos, são 31 capítulos que descrevem a natureza da realidade suprema e a organização cósmica do universo. A trindade, junto com a ilha central do paraíso, o núcleo material gravitacional do universo, descrito como fonte de toda energia, matéria, vida e personalidade, um universo de hierarquia organizada, que evolui com um processo relativo à trindade do paraíso. O conjunto da criação é descrito como incluindo trilhões de planetas habitados em diversas etapas de evolução biológica, intelectual, social e espiritual. Parte 2. 25 capítulos dedicados à descrição do nosso universo local, a história da matéria, energia, constelações, os espíritos ministrantes do universo local, as hortes seráficas, a rebelião de Lúcifer, os problemas da rebelião dele que trouxe a Terra, os universos, alguns universos, as esferas de luz e vida, o crescimento do homem, alcançado através da lealdade de Deus e do serviço abnegado dos seus semelhantes. Parte 3. Um breve resumo aqui. Trata-se da história de Urante, o planeta Terra, como acabamos de falar. Urante, o planeta Terra no qual nós habitamos. São 63 capítulos que compreendem a história, o desenvolvimento geológico, o estabelecimento da vida, o surgimento do homem, suas diversas raças, o desenvolvimento da civilização, da cultura, do governo, da religião, da família e de outras instituições sociais. são descritos a partir do ponto de vista dos observadores supra-humanos. Há também uma descrição do destino do homem, incluindo os mundos em que habitaremos após a morte. Após a morte aqui na Terra, nosso corpo físico, carnal, nossa evolução nas moronces. E parte 4 são mais de 700 páginas que trazem ano a ano toda a vida de Jesus desde antes do seu nascimento até a última aspiração como ressuscitado. Inclusive os chamados anos ocultos. É o relato mais completo sobre a vida de Jesus de Nazaré já escrito até os dias de hoje. Nascimento da infância, adolescência, vida adulta, as profissões, viagens, discursos, tudo é detalhadamente narrado. É uma nova fase descrita da maneira tocante de um Deus feito homem que num exemplo de amor e misericórdia mostrou o universo. Mostrou o universo que é o caminho, o caminho da evolução individual, o caminho que leva a Deus, ao Pai Universal. Então, você pode também estar fazendo seu cadastro ali no www.urantia.org.br e também estar se inscrevendo na Escola Urantia. Pode estar acompanhando as aulas, tem as provas na www.escolaurantia.com.br Você vai estar aprendendo tudo. Isso inibe você de ler. Você tem que continuar lendo o livro, mas vai te agregar a entender mais sobre a leitura do livro de Urantia. Ok? Eu vou botar aqui um breve resumo do qual eu separei aqui para estarmos entendendo sobre a questão do livro de Urantia. Nós já falamos aqui o resumo. Mas eu vou ter aqui uma reflexão que diz o seguinte. Essa busca sublime pelo Deus dos universos é a aventura suprema dos habitantes de todos os mundos do tempo e do espaço. Os habitantes evolucionários dos mundos do tempo e do espaço por si mesmos devem seus corações reconhecer, amar e voluntariamente adorá-lo ao Pai Universal. O verdadeiro significado do mandamento divino é este. Ser de perfeitos assim como eu sou perfeito. É o que impulsiona constantemente o homem mortal a ir adiante e a atrair para o interior de si próprio na sua labuta longa e fascinante para alcançar níveis cada vez mais elevados de valores espirituais e de significados verdadeiros do universo. Que coisa espetacular! E o que é significativo é o que? É conhecê-lo e aspirar ser como ele. É. É conhecer o Pai Universal e aspirar ser como ele é. Que coisa espetacular! Então não deixem de ler o livro de Urante. O livro de Urante revelando os mistérios de Deus do universo da história mundial. Os mistérios de Deus desse universo, né? De todos os outros universos. E revelando a história mundial de Jesus e de nós mesmos. Best seller internacional já publicada em várias línguas do mundo. Então todo o planeta Terra está tendo o privilégio de ter esse maravilhoso conteúdo. O livro de Urante. Leia o livro de Urante. Busca entender. Busca compreender esse Pai Universal maravilhoso. e o ajustador o espírito que está na sua supra consciência vai lhe ajudar a entender cada parte cada capítulo cada mensagem desse livro. Ok? Eu amo agradeço ao Pai por eu ter chegado até esse livro. Agradeço ao Pai Universal porque eu atraí esse livro sempre fui em busca da verdade e fez aqui que chegou em minhas mãos e já está na mão de muitas outras pessoas que estão buscando esse crescimento essa evolução espiritual através da leitura do livro de Urante da busca em conhecê-lo como o Botequim na busca de aspirar nos sermos como nosso Pai é o Pai Universal. Ok? Forte abraço aí. Espero que você tenha entendido mais ou menos esse breve resumo do livro e não deixe de ler. Leia o livro de Urante. Um forte abraço e que todos nós venhamos sempre buscar adorá-lo entendê-lo sê-lo como ele é como ele disse seres perfeitos assim como eu sou perfeito. Vamos em busca disso. Vamos em busca dessa evolução espiritual. Isso sim é primordial importantíssimo para nossas vidas aqui na Terra. Forte abraço André Garrido e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!